Matando a pau, responda se puder Alternativa A, bico português, alternativa B, padre italiano, alternativa C, sacristão brasileiro, alternativa D, pastor alemão Pastor alemão Égua não serve A não? Não Não serve A B? Não, pastor alemão Não serve A C? Não Só se for? Pastor alemão A letra D, tá certo? Bom gente, ele vai ganhar o que? O que é que tu quer ganhar? Não sei Bom, vamos dar um abraço aqui, um abraço do Cabo Sul do Perrachado, tá mano? Beleza então, meu irmão? Obrigado aqui E ele tem um brinde pra dar aqui pros Cabo Sul, né? É aqui Olha só, um chapéu Típico aqui do Paraense, não é isso? Paraense Isso daqui é pra tecer, só o tecido desse aqui É muito importante Isso daqui vem da mata É tecido pelos índios, por nós mesmo Entendeu? Aqui é muito trabalho pra fazer um tecido desse A ver, a pessoa não dá Não dá Não dá valor no nosso território Mas o nosso território é muito importante Porque paraense são coisas muito importantes do mundo Tá certo Direto da Praça da República Para o programa Os Cabo Sul na TV Valeu Esse aqui é um nos срав 춤 fotorriquei Que vai ser muito importante do mundo Que vai ser muito importante do mundo Que vai ser muito importante do mundo